A Band News FM segue acompanhando a Future Call, que acontece na Zona Sul de São Paulo, São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, evento que trata de conectividade, informação e tecnologia. Estamos aqui com o Alexandre Dalforno, que é o diretor de IoT e 5G da Team Brasil, empresa que é responsável pelo avanço da tecnologia 5G já há algum tempo no país, e é claro, está conectada nas novas tecnologias e ferramentas que surgem em eventos como esse, como a Future Call, que apresenta vários novos serviços. Alexandre, a importância da tecnologia 5G avançar o seu alcance, avançar na sua qualidade, e está também à disposição dessas empresas, porque as tecnologias só avançam tendo já uma base sustentável e firme da tecnologia no país, e claro que a Team trabalha para isso há bastante tempo, não é? Sim, com certeza a Team, na verdade, precursora no 5G, desde antes do lançamento do 5G no Brasil, a gente vem trabalhando, mostrando o potencial que o 5G tem para o setor todo. Então, nesse período, nós fizemos, desde o leilão, nós começamos a ativar, hoje nós temos 400 cidades já ativas com 5G, temos mais de 8 mil antenas, mais da metade das antenas 5G hoje no Brasil são da Team, e a gente tratou esse tema com muita seriedade. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente tem 100% dos bairros com 5G. Então, o cliente Team hoje tem realmente a experiência do 5G real. E essa amplitude das antenas, várias antenas espalhadas pelo país, são importantes também para alguns setores específicos da nossa economia. Imagino que o agronegócio seja muito independente dentro dos setores da indústria. Você ter essas posições importantes, a Team presente, e levando o 5G para o Brasil inteiro também, traz um impacto muito positivo para a economia. Com certeza, o 5G chegou nesse primeiro momento impactando o cliente final, o cliente CPF, mas sem dúvida nenhuma, ele traz consigo uma grande vantagem para o cliente CNPJ, para o cliente B2B. Onde nós temos a vantagem de ter altas velocidades de conexão, ter a capacidade de baixa latência, e a questão de ter milhares de conexões simultâneas, onde o 5G pode trazer. Essas vantagens podem ser vistas já pelo nosso cliente B2B. Uma das aplicações que nós temos trabalhado, está vinculado, por exemplo, a redes de varejo, bancos, que precisam ter um backup rápido da sua rede fixa, com fibra ótica, e aí ele pode usar o 5G para conectar essa agência bancária, tendo um backup da sua rede com fibra ótica. Outras aplicações que nós temos, as redes privativas, as redes privativas 5G, elas vêm juntamente com a tecnologia 5G, para propiciar você criar ambientes industriais conectados com uma rede de alta velocidade, alta resiliência e alta segurança. Uma rede móvel tem, intrinsecamente, uma segurança muito grande. E a gente traz para essa rede privativa 5G, essa segurança, habilitando diversos casos de uso dos setores industriais. Então, a gente pode falar de casos de uso vinculados, por exemplo, para câmeras, câmeras de altíssima resolução, que podem, através da transmissão dessa auto-propute e com videoanalíticas, elas virarem sensores para identificar se o empregado, por exemplo, o trabalhador está usando o EPI correto, se ele está no local correto da fábrica, se ele não está no local de risco e tudo mais. Então, tudo isso o 5G consegue habilitar. Impressionante. A gente é a base para que outras tecnologias, ferramentas, softwares consigam trabalhar e, enfim, auxiliar o dia a dia do trabalhador em diversos setores. Então, a gente pode ver essa possibilidade crescendo bastante. E uma feira que fala de futuro, imagino que também existam passos futuros para o avanço do 5G no Brasil. E queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Com certeza. O 5G, nós fomos muito rápidos. Se você pegar as metas da Anatel, nós estamos muito à frente das metas da Anatel. Então, mas agora o nosso desafio realmente é trabalhar esse ecossistema, ecossistema de dispositivos, que foi muito bem trabalhado no B2C com o smartphone. Então, nós temos hoje smartphones com um custo bastante acessível para você poder entrar, já usufruir desse benefício. Porém, na toda a parte do B2B, você tem ainda alguns desafios vinculados a desafios de câmeras conectadas diretamente ao 5G, sensores conectados ao 5G, que é algo que está chegando. Então, hoje na feira, a gente vê vários fornecedores mostrando isso já como uma realidade e trazendo para o Brasil algo que vai, sem dúvida nenhuma, habilitar novos casos de uso que são hoje falados. Na verdade, eu diria, desde que o lançamento do 5G são falados, mas que viram realidade agora com essa tecnologia, esses devices disponíveis. E, Alexandre, você falou o que encontrou aqui na feira. Eu, andando bastante, vivi falando muito sobre inteligência artificial, inteligência artificial generativa. É claro que existem articulações com o 5G que podem ser motivo de discussão no futuro. O que você já conseguiu enxergar em relação a isso? Legal, acho que é uma pergunta super interessante. Eu acho que hoje todos falam de inteligência artificial. Não tem como você... Quem está de fora de inteligência artificial está por fora, na verdade, do presente ou do futuro. E aí, o que acontece? Eu acho que para você ter inteligência artificial, você tem que ter dados. Então, uma fábrica, por exemplo, para você usar a inteligência artificial, seja ela generativa ou não, você precisa ter dados. Para você ter dados, você tem que ter conectividade. Então, assim, nós falamos no 5G, falamos como um grande habilitador dessa transformação digital, que começa de você coletando os dados, depois você analisando esses dados e trabalhando com inteligência artificial. Por quê? Porque o volume de dados é tão grande que você não consegue analisar de forma pessoal, pessoas analisando. Você tem que botar inteligência artificial para fazer essa análise e tirar insights. E aí, quando a gente fala de você ter toda essa geração de dados gerando insights, você tem por cima a generativa, onde você pode, conversando com a máquina, você convergir esses insights para que ela te dê informações, como é o caso hoje do chat GTP, que é GPT, que está sendo utilizado por quase todo mundo. Hoje não se escreve mais um e-mail, você pede para ir escrever para você, que é algo que está chegando no chão de fábrica, chegando nas indústrias, por conta de você ter cada vez mais dados, conseguir coletar esses dados com essas redes móveis. Perfeito. Então, entendemos um pouquinho mais sobre o 5G, que é um habilitador para que essa roda da tecnologia, que é até difícil de acompanhar às vezes com tanta novidade, continue girando. Alexandre, muito obrigado pela participação, uma boa feira e sucesso sempre nas vendas. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar falando. A Tim, ela acredita muito nessa revolução que o 5G está trazendo e, como diz o nosso slogan, imagine as possibilidades. Então, convidamos a todos os ouvintes a imaginar as possibilidades que o 5G pode trazer para a nossa vida. Perfeito. Obrigado, Alexandre. A Bandidos FM segue acompanhando a Future Home 2024 com o evento que termina nesta quinta-feira, mas com muita participação, mais de 30 mil pessoas participando dos stands aqui na Zona Sul de São Paulo. A Band News segue por aqui.